Olá galera, bem-vindo ao meu canal novamente galera Trazendo aí ó O outro coxa aqui da fazenda que nós fizemos galera Vou mostrar pra vocês aí como é que foi feito Pra que vocês possam tá fazendo aí né galera Do jeitinho que a gente faz Se vocês verem que é bom Olha aí galera, como é que foi feito Já dos quatro tocos, tem um vídeo aí A gente fez um coxo no outro canto Aí ó Feito as capas nos tocos Aí galera Ele divide os dois pastos Vocês podem ver aí Já coloquei o sal aí galera Os boi já mexeram já Aí eu Preço uma Uma vitamina aqui pra Misturar no sal Eu suplemento a vitamina Muito bom aí Pra vocês aí que querem desenvolver aí Os seus animais aí Achar os animais mais bonitos E fazer eles evoluírem mais depressa né galera Dá uma vitaminazinha no sal É isso E é isso aí galera O coxo aí ó Pode ver ali né Ali tem um resto da madeira que sobrou A gente colocou ali pra não Depois a gente usar né Em outra coisa Aí fizemos o coxozinho Fizemos as mesinhas né Quando a gente quer misturar o sal A gente coloca aqui né galera E Se quiser misturar alguma coisa no sal Tem as mesinhas né A divisão aqui Aqui pros boi não Passar pro outro lado né galera Tem um Arame aqui Tem uma tábua aqui Que ele não passa não É isso aí galera Lá é um campo né E aqui é outro Como vocês podem ver aí Já tá bem batido Já do que vai ser tirado já Pra fazer a limpeza no campo né Vocês podem ver aí Muito mato Vai ser feita a limpeza aí Roçar o campo Vamos roçar E como vocês podem ver Esse campo aqui Tá na hora de Colocar eles E aí galera Aí ó Coxinho bem Feitinho Não molha Pode chover aí Muito aí Mas não molha Bem feito Aqui é a cerco A divisa Você pode ver aí O toco aqui Bem Encostado Aqui foi feito Tem uma Tábua embaixo do coxa Para não Correr risco de abaixar Não abaixa Mas Não envergar Essa de cima Aqui Aqui tem outra Onde o coxa fica E é isso aí Se você gostou Galera Se inscreva no canal Há uma dica Para vocês Para vocês Não correm de vinho Muito churro Com o vento Para vocês Tampam essas brechas Tá galera Põe uma Mata junto Mata junto Que a gente fala Que é uma tábua fininha Que é pregada Nas brechas Mas Aqui Nesse coxa Ainda não Aconteceu de molhar Não Mas é bom Fechar Essas brechas Show de bola É isso aí Galera Se você gostou Deixe o like Se inscreva No canal Se inscreva Para ajudar O canal Ative o sininho Para estar recebendo Outros vídeos Do canal Obrigado Por assistir O vídeo E deixe o like Obrigado E deixe o like